Música Neste sábado, dia 4 de agosto, ocorre mais uma edição da Saturday Light, a festa. A promoção é da Rádio Light FM, Carisma Som. A noite retrô promete muitas surpresas, Museu do Som, Música Boa e 3 horas de pizza liberada. Uma festa retrô, com músicas de qualidade, exposição, lounge do jornal e TV informativo, sessão Toque de Amor e 3 horas de pizza liberada. Assim será a Saturday Light, a festa, no dia 4 de agosto, a partir das 9 da noite, na Aqua. O comunicador da Light FM e idealizador do evento, Fábio Jäger, conta todos os detalhes. Saturday Light, a festa. Esta é uma parceria, já na sua terceira edição, que vem com a Light FM e o Carisma Som. E essa festa vem, então, ao congraçamento disso. E as pessoas que ouvem a Light, que tem uma característica musical de flashback, associada à boa música nova também, Essa festa, ela traz essa combinação, mas principalmente valorizando os anos 70, 80 e 90, que são músicas de qualidade, que marcaram a época. Esse evento vai ter também uma outra particularidade, que é o Museu do Som. Como vai ser isso? Pois é. É como eu falava, 29º ano do Carisma. Então, materiais em 29 anos, tu vê, a história da televisão, ela é curta e quanto evoluiu. E no som também. E a gente foi adquirindo materiais no decorrer desses anos, que com a tecnologia tornaram-se obsoletos. Mas, traz uma bela nostalgia. O disco de vinil, o toca-disco de vinil, o toca-fita, as boates, os grandes eventos aqui em Lajado e no Vale do Itacoari, Eram feitos com fita cassete. Tinha que rebobinar a fita, era uma aventura colocar som naquela época. Então, esses toca-discos, toca-fitas, disco de rolo, mixers. Mixers é um equipamento técnico, mas é interessante vê-los. Todos esses materiais estarão expostos e funcionando no Saturday Light, para quem viveu essa época, que é a característica do público que lá vai, Ver e relembrar como hoje está fácil e como, na época, era difícil. Complexo, digamos assim, difícil ou não, porque era prazeroso trabalhar com o vinil e com os toca-fitas. Fabinho, eu gostaria que tu falasse, então, a respeito do valor do ingresso, lembrando também que esse valor dá direito a três horas de pizza liberada. É, isso mesmo. Quando a gente faz o passar dos anos, acima de 20 anos, tu já está sozinho ou é casal, tu queres ir no local, mas tu não quer sair antes, comer e depois ir lá, daqui a pouco desanima. Então, pensando nisso, nós já unimos, desde a primeira edição, uma parceria com a Casa Nostra, a questão de pizza no local do evento. Mas aí o pessoal pergunta como funciona, como é que faz essa logística? A pizza, ela é entregue em guardanapo, em mãos. Você fica três horas livre, das nove horas à meia-noite, começa às vinte e uma horas o evento, é bom destacar um horário cedo, justamente por ter a pizza. Então, das nove à meia-noite, já está rodando a pista, já está o laudio informativo lá, que vai ter várias ações, essa parceria com o jornal. E o ingresso, vinte e cinco reais, com direito, portanto, a estas três horas de pizza. Então, vá se preparando e garanta seu convite antecipado, pois a noite promete. Fica, portanto, o convite aos espectadores da TV Informativo para o dia 4 de agosto, às 21 horas, na Aquat, em Lajado, uma festa diferenciada. O que é bom lembrar é que é uma festa retroa, anos 70, 80 e 90, mas com a qualidade de serviços de hoje. A qualidade de atendimento, bebidas, vinhos, champanhe, o refrigerante, a água também é necessário para quem vai dirigir, mas é uma qualidade com serviços novos. E ainda em tempo, o Rita, eu gostaria de deixar um toque assim, e o toque já lembra, toque de amor. É uma parte que nós fazíamos em outras épocas, nos anos 80, aqui em Lajado, boates de música lenta. Existia a boate toque de amor, a boate voo de coração. Então, nós faremos também no Saturday Light o toque de amor. É uma sessão de músicas lentas, se for o pessoal gostar e achar legal, faremos duas sessões, mas também terá aquilo que funcionava em Lajado, que funcionava no set, na Aquat, no Tiricaça, que eram as boates de música lenta. Teremos a sessão toque de amor e, portanto, então, feito o convite para o Saturday Light, dia 4, na Aquat. Os convites antecipados ao preço de R$ 25,00 podem ser adquiridos na Loja Solari, Casa Nostra, Jornal e TV Informativo, EV de Parfum e na Light. Agora o quadro Nossos Amiguinhos, acompanhe! Esta cadelinha foi abandonada. Uma pessoa viu quando uma caminhonete parou e a largou. Infelizmente, ninguém anotou a placa. Agora ela dorme dentro de um sofá fechado com tábuas. Voluntários dão comida e água. Parece ser bem novinha. É dócil, brincalhona, adora crianças e se dá bem com outros animais, gatos e cachorros. Mais informações pelo telefone 9618-0936. O jornalista Rodrigo Nascimento vem agora com a Agenda. Olá, Rita! Uma saudação especial a você de casa, sempre ligadinho na TV Informativo. É um prazer poder contar com a sua companhia. Começa agora a nossa agenda aqui no Informativo Notícias. A sétima arte está com tudo enlageado. Nessa semana, os clássicos do terror de Vincent Price estão em cartaz no Sesc. A programação começa hoje e vai até sexta-feira, sempre com três filmes por dia. Price completaria 100 anos em 2012 e é por isso que ele é motivo de homenagem aqui em Lajado. Considerado mestre do terror B, clássicos como O Corvo, A Casa dos Maus Espíritos e Doutor Morte serão exibidos com exclusividade. E o que é melhor, com entrada franca. As sessões são realizadas às 9 horas da manhã, às 2 da tarde e às 7 e meia da noite. Escolas interessadas podem reservar o espaço pelo telefone. Anote aí. 3-7-14-22-66. Leve a pipoca e prepare-se para o horror de Vincent Price. Agora um recado para quem tira um som na garagem. A Secretaria de Cultura e Turismo aqui de Lajado quer dar uma amplificada na sua música. É isso mesmo. Até essa sexta-feira estão abertas as inscrições para o Festival de Bandas de Garagem. A mostra vai ser realizada no domingo, agora dia 5, e já é comemoração para o Dia dos Pais no Parque Municipal Professor Teobaldo Dic. O telefone da Casa de Cultura para fazer a sua inscrição é o 3982-1081. Você não vai ficar de fora, não é? Acabou, mas sexta-feira tem mais. E o nosso encontro está marcado aqui no Informativo Notícias. Rita, tudo contigo e até sexta. Obrigada, Rodrigo, e até sexta-feira. E agora você acompanha o comentário do jornalista Márcio Souza? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela a menina que vem e que passa no doce balanço a caminho do mar. Ela tem o corpo dourado do sol de Ipanema e o seu balançado parece um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. E me deparo com toda essa beleza curvilínea distribuída em um desaforado espaço que deixa a boca aberta todo homem que estiver por onde ela passa. A primeira sensação, talvez a mais forte delas, é criar coragem e me atrever a ser o desbravador de tamanha volúpia de libido. Chegar naquele corpo saciá-la e fazer sentir o gosto do prazer feito com amor é o desejo incessante de todos. Poucos vão conseguir. Apenas alguns merecedores e que fazem por merecer porque tiveram um mínimo de cuidado para observar que é necessário para chegar lá. Quem sabe mostrar-se na melhor forma física, expor músculos reforçados, resultado de muito empenho em academia, falar as palavras mais belas, sejam assim bons argumentos para conseguir o tal corpão que passa pela praia de Ipanema ou pela Júlio de Castilhos aqui no centro de Lajeado ou por uma rua qualquer. Mas de que adianta saber disto tudo se não há um investimento na gente? Não há um trabalho para acabar com a timidez que possa criar a ousadia do atrevimento da sensualidade. Falta encarar com mais empenho, com mais responsabilidade, com mais vontade, de verdade, com mais tesão. O mesmo nós vemos em Londres e em todas as outras Olimpíadas. O Brasil tem excelentes profissionais do esporte, gente que se esmera, que faz as tripas coração para conseguir representar da melhor forma possível as cores do nosso país. Mas falta reconhecimento local, falta investimento governamental na base, no esporte feito nas escolas. Nem dá para cobrar o patrocínio das empresas privadas para esportes menos populares. Afinal, elas investem para ter retorno rápido e isso só é conquistado em esportes de massa. Entretanto, o governo não pode abrir mão de ser o responsável pelo maior investimento. Tem que fazer com que essas pessoas que nasceram para brilhar no pódio possam se dedicar, sem ter que trabalhar em uma fábrica de calçado durante o dia ou em um outro trabalho braçal qualquer e treinar à noite. Assim, as conquistas ficam só na vontade. E a nossa posição no quadro de medalhas ainda muito longe da liderança, Rita de Cássia. Obrigada, Márcio, e até a próxima semana. O Informativo Notícias fica por aqui. Confira nossa programação no site tvinformativo.com.br. Até amanhã. O que é importante para você? Ser ou ter? No Colégio Madre Bárbara, todos acreditam que somente se pode conquistar algo na vida depois de ser. É por isso que a escola trabalha na formação de valores humanos, capazes de fazer com que os alunos despertem para uma vida em sociedade mais consciente e alinhada com os princípios da cidadania. Colégio Madre Bárbara. Quem passa por aqui, um dia chega lá. Acesse www.madrebarbara.com.br. Acesse www.madrebarbara.com.br. Acesse www.madrebarbara.com.br. Bem-vindo a melhor noite da região. Espaço climatizado. Pub, camarotes, pista eletrônica embalada pelo melhor da House Music. Café Virtual, a casa noturna mais badalada da região. Tem roupa pra você. Um terno pro papai. É o estilo da mamãe. Essa loja é de mãe. Mas onde é que você vai? Nas lojas pelóis. Semana de ofertas das lojas Delay. Em Estrela, Langiro, Teutônia e Santa Cruz do Sul. Ternos masculinos a partir de 199,80 à vista. Calças jeans a partir de 49,80 à vista. Camisa social e esporte manga longa a partir de 49,80 à vista. Casacos femininos a partir de 99,90 à vista. Ah, e não esqueça de ir.